Este vídeo mostra como proceder para verificar o seu pulverizador costal. Você precisará de uma área de trabalho limpa, um pulverizador costal limpo, seu livro de instruções, os bicos fornecidos, água limpa, detergente, panos de limpeza, uma chave de fenda e uma lista de verificação e seu equipamento de proteção individual EPI. Ao verificar seu pulverizador costal, utilize seu EPI para se habituar a usá-lo e poder ajustá-lo de modo a se sentir confortável. Este pulverizador costal já foi limpo. Mostramos como fazer isso em um vídeo em separado. Limpeza do pulverizador costal. Verifique se há algum dano evidente. Verifique se as mangueiras de borracha e as braçadeiras da mangueira estão seguras e em bom estado. Verifique se as alças e os pontos de fixação estão danificados de alguma forma. Com o recipiente cheio de água, levante o pulverizador costal e verifique se as alças e os seus pontos de fixação ainda estão seguros. Em seguida, verifique se o pulverizador costal fica estável quando levantado e colocado sobre uma superfície plana. Com o pulverizador costal em posição vertical, verifique cuidadosamente se há algum vazamento. Agora, coloque-lhe em uma superfície ligeiramente inclinada. Se o pulverizador costal cair facilmente, ele precisará ser substituído. Agora, deite o pulverizador costal de lado e verifique a existência de vazamentos. Em seguida, vire o pulverizador costal de cabeça para baixo e verifique se há grandes vazamentos. Verifique a válvula de alívio de pressão bombeando sem pulverizar para criar pressão. Ela está se abrindo e deixando a água contornar a bomba. Se você estiver bombeando com muita força e a válvula não estiver funcionando, substitua a válvula. Abre e feche o adicionador ou ligue e desligue a válvula. A pulverização é iniciada e interrompida rapidamente? Se não for o caso, então ela precisará ser trocada ou reparada. Em seguida, verifique o bico e se ele estiver danificado, substitua. Para ver como são encaixados, basta girar a capa do bico para removê-lo e você verá o bico com seu filtro e um anel de vedação tipo o-ring. O filtro deve estar limpo para impedir que o bico fique completo ou parcialmente bloqueado. Às vezes, o pulverizador costal é vendido com apenas um bico de um tipo ajustável. Outros podem vir com diferentes tipos de bico. Utilizando água limpa, verifique se o bico que será utilizado emite a quantidade de líquido certa e produz o padrão de pulverização correto. Se precisar de uma lista de verificação, pode baixá-la em nosso site, no qual você também encontrará mais informações sobre a utilização dos pesticidas e qual EPI deve ser utilizado.